Oi, queridos alunos, aqui é o professor José Elias. Vamos resolver uma questão de matemática de um concurso da VUNESP. Veja a imagem da questão. Uma questão da VUNESP em 2013. As figuras mostram uma cadeira de praia reclinável e seu respectivo esquema matemático. Então, aqui você tem a figura de uma cadeira de praia e o esquema matemático dessa figura. Observe, então, o esquema e a cadeira. O esquema e a cadeira de perfil. Vem a pergunta. A distância H em centímetros é... Nós queremos calcular qual é essa distância H em centímetros. Vamos à solução. Vamos à solução. As figuras mostram uma cadeira de praia reclinável e seu respectivo esquema matemático. Então, veja a cadeira de praia e o esquema matemático aqui. Então, temos esse esquema. Queremos encontrar o valor dessa altura H. Vamos à solução. Solução. Vamos analisar o esquema. Nós queremos encontrar este valor de H. Queremos encontrar este valor de H. Esta é a questão. É a pergunta da questão, né? Bem, para isso, eu vou chamar esse trecho aqui de X. E você observa, então, que o H será o X mais 40 centímetros. Então, nesse caso, o valor de H poderá ser calculado como sendo o valor de X mais 40 centímetros. Então, este é o valor de H. Ora, é evidente que se eu achar o X, eu respondo H. Então, vamos achar o valor de X. Para achar o valor de X, eu vou olhar para este triângulo retângulo. Observe. Observe que você tem aqui um triângulo retângulo. Este triângulo é um triângulo retângulo aqui, onde neste ponto fica o ângulo reto. Quanto vale um cateto? Um cateto é o próprio X. Um cateto é exatamente este X. Este X é um cateto deste triângulo retângulo. E o outro cateto vale quanto? O outro cateto está aqui na horizontal. É só olhar na figura. Ora, esta distância total aqui embaixo foi formada que vale 160 centímetros. Mas esta distância aqui em cima vale 120 centímetros. Portanto, a distância que nós queremos, que é o tamanho do cateto do treino, é 160 centímetros menos 120 centímetros. Isso quer dizer que esta distância, este cateto, vale 160 menos 120, vale 40. Então, aqui você tem 40 centímetros. Logo, você tem o valor da hipotenusa, que é 85, o valor do cateto, que é X, e o outro valor do cateto, que é 40. Então, aqui a hipotenusa seria o A, que é 85. Esse X poderia ser o B, e esse 40 poderia ser o valor de C. Temos aqui a hipotenusa e os catetos. Aplicando Pitágoras, vamos encontrar o valor de X. Então, vamos aplicar Pitágoras. Vamos aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo. Pitágoras. Por Pitágoras, você sabe que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso quer dizer que, por Pitágoras, se eu somar o quadrado dos catetos, então fica B² mais C². Isso é igual a hipotenusa ao quadrado. Esse B² é o valor do X. Então, temos X² mais... O outro cateto, C, é 40. Mais 40² é igual a hipotenusa ao quadrado, que é 85². Então, nós vamos ter aqui X² mais... 40² é 40 vezes 40, que dá 1.600. É igual a 85², ou é 85 vezes 85. E 85 vezes 85 dá 7.225. Logo, o X² será igual a 7.225. Vamos passar o 1.600 para o outro lado. Temos menos 1.600. Logo, o X² será igual a 7.225 menos 1.600. Isso vai dar 5.625. X² é igual a 5.625. Portanto, o valor de X será a raiz quadrada de 5.625. Basta você encontrar o valor dessa raiz quadrada. Raiz quadrada de 5.625, calculando essa raiz, vai dar 75. Portanto, o X vale 75 centímetros. O valor de X é 75 centímetros. Então, esse X, que é esse cateto, é 75 centímetros. Agora, podemos responder o valor do H. Vamos responder o valor do H? Então, aqui nesse cantinho, vamos responder o valor do H. Bem, você viu lá em cima que o H, essa distância, é igual ao X mais o 40. H é X mais 40. Portanto, o H será o X, que é 75 centímetros, mais aqueles 40 centímetros. Logo, o H é 75, mais 40, vai dar 115. 115 centímetros. É o valor do H, 115 centímetros. É todo esse comprimento. Portanto, o H é igual a 115 centímetros. E a alternativa correta, nesse caso, 115 centímetros, encontramos na alternativa com a letra E. Portanto, a resposta correta é a letra E. Letra E na questão da VONESP. Letra E. A alternativa correta é a letra E. 115 centímetros. Espero que você tenha acompanhado. Se você gostou da questão, clique em curtir, dê o seu like e inscreva-se no canal, que aí você vai receber as notícias sobre novas aulas. Bem, uma boa sorte a todos, felicidades e até a próxima oportunidade. Obrigado e até lá. Obrigado e até a próxima.